Siranda Siranda Na praia olhando pro mar Siranda 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 A praia olhando pro mar Pescador Pega a rede E vai pescar Jangadeiro Se é pronta pra Velejar Pescador Pega a rede E vai pescar Jangadeiro Se é pronta pra Velejar Siranda 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 Na beira da praia Os pés na areia Com as mãos enlaçadas Lá lançando a saia Siranda 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 Yeah Siranda 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 Na praia olhando pro mar Pescador, pega a rede e vai pescar Jangadeiro, cê é pronta pra velejar Pescador, pega a rede e vai pescar Jangadeiro, cê é pronta pra velejar Na beira da praia, os pés na areia Com as mãos enlaçadas, balançando a saia A ciranda, a ciranda, a ciranda A ciranda, o cirandeiro A ciranda, a ciranda A ciranda, a ciranda, a ciranda Oh, minha mãe Janaína Proteja os pescadores Dê boa voz pros cantores Pra cantar as cirandas e os maracacus Também frenos pulantes que animam os carnavais E as canções dos amantes